Olá pessoal, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é bem curto, bem direto ao ponto, a gente vai conversar sobre morbidade e mortalidade. Esses são dois indicadores de saúde, um dos mais importantes indicadores de saúde que nós temos. Então o que é morbidade? Morbidade vem do latim morbio, que significa estar doente. Então é o estado de estar sintomático ou com a saúde debilitada devido a uma doença. Já mortalidade vai vindo do latim mortalitar, que significa do estado que está sujeito à morte. É basicamente a morte daquela doença. Então a gente pode agora conversar sobre quais são os indicadores que vão estar relacionados à morbidade e mortalidade. Então coloquei aqui alguns exemplos que não esgotam, mas são exemplos de mortalidade e morbidade. Em morbidade, os dois principais disparados que a gente vai conversar, aí já tem um vídeo aqui no canal, são incidência e prevalência. Então se você quer aprender um pouquinho mais sobre incidência e prevalência, você vai lá no nosso vídeo do canal, que a gente aborda ele bem direitinho, com vários exemplos também. E já mortalidade, a gente tem vários tipos de mortalidade que a gente pode falar. A gente pode falar de taxa de mortalidade geral. A gente pode falar, se a gente está restringindo a uma idade infantil, a taxa de mortalidade infantil, se a gente está falando de mortalidade em mulheres grávidas, a gente está falando de taxa de mortalidade materna. Então a gente pode ter diferentes formas de conversar sobre a mortalidade também. Ela pode ser uma taxa, como a gente mencionou, mas também pode ser um número absoluto. Então a quantidade de mortes, por exemplo, causadas pela doença arterial coronariana no Brasil em 2019 foi de X. Então você pode falar de mortalidade de formas diferentes, mas o conceito está sempre relacionado à morte. E aqui eu coloquei, só para a gente exemplificar e finalizar esse vídeo bem curtinho, bem rápido, desse estudo Estatística Cardiovascular Brasil 2021, em que ele faz um resumo da doença cardiovascular no Brasil nesse ano. Então vamos lá. De acordo com o estado do estudo do GBD, o Global Burden of Disease 2019, e a base da DUSUS, as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte no Brasil. Então nesse primeiro trecho a gente está falando de quê? Exatamente, mortalidade. Entre as doenças cardiovasculares, a doença arterial coronariana foi a principal causa de morte no país, seguida pelo AVC em 1990 e 2019. Então continuamos falando de mortalidade, principalmente a principal causa de morte no país. Todos esses indicadores relacionados à mortalidade. Aí ele continua. De acordo com o estudo GBD 2019, a prevalência de doença cardiovascular foi estimada em 6,1% da população e vem crescendo desde 1990 devido ao crescimento e envelhecimento populacional. No entanto, as taxas de prevalência e incidência de doença cardiovascular padronizadas por idade no Brasil diminuíram no mesmo período. Então aqui nesse trecho a gente não está falando mais de mortalidade, a gente está falando de indicadores que indicam o estado de estar com aquela doença ou se apresentar com aquela doença em um novo período de tempo. Então a gente vai falar de morbidade. Então o objetivo de colocar esses trechos aqui é falar que toda hora nós estamos falando de mortalidade e morbidade na área da saúde. Saber identificar do que a gente está falando é extremamente importante. Então incidência e prevalência estão associadas a morbidade. E existem diversos outros indicadores de saúde também que são importantes para a epidemiologia. Tá certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Apenas 1% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritas. A gente tem vários vídeos aqui que a gente conversa sobre outras coisas de estatística, outras coisas sobre metodologia científica que são bem interessantes também. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.